O marco civil da internet deve ter a questão da obrigação do data center incluída, né? Eu creio que não, porque a obrigação de guarda do data center, a obrigação de criação do data center no solo nacional é uma questão que tem a ver com privacidade. E por dizer respeito à privacidade, ela deveria ser veiculada numa lei própria, numa lei de proteção aos dados pessoais. Nós temos um anteprojeto aí que não chegou nem a virar a prova de lei e eu creio que esse anteprojeto é muito mais importante para a guarda dos dados pessoais do que o marco civil. Dentro desse processo, o dado estar em solo brasileiro, por si só, garante a segurança dele? Não, porque na realidade é o seguinte, se eu estou estabelecendo a obrigação de criação de um data center no Brasil, eu não estou dizendo quais são os dados que vão estar sendo hospedados aqui. Até porque é o seguinte, as empresas não vão dizer quais são os seus dados que estão hospedados aqui no Brasil. De repente pode ser um data center pró-forma, apenas para constar e os dados principais estão no solo americano. Quais são as políticas que devem então ser adotadas para a proteção dos dados, por exemplo, do governo brasileiro que ficaram aí à mercê da espionagem? É preciso, em primeiro lugar, passar por todo um procedimento, toda uma cultura de segurança e informação na esfera pública. Essa questão da espionagem americana, que apareceu agora como se fosse algo novo, sempre já foi discutida ou sempre já se suspeitou disso. Então, precisaria ter homologação de sistemas brasileiros, de hardware brasileiro, seja aí também questão envolvendo roteadores, computadores nacionais, um e-mail brasileiro, tem que ter até a utilização de um sistema operacional aberto, porque está comprovado aí que o Windows, por melhor que seja a Microsoft, colaborou com o NSA. E o que a gente está vendo é o seguinte, que é preciso, portanto, aí ter uma cultura de segurança e informação em toda a escala do governo brasileiro, que a gente não tem isso ainda. Mas, por exemplo, o general Santos esteve aqui e ele admitiu que a dependência tecnológica do Brasil não vai diminuir num curto prazo. A nossa indústria não está pronta para isso. Como resolver? Esse é um grande problema, porque, na realidade, o Brasil já deveria ter se preparado desde a época dos anos 80, 90, quando tinha reserva de informática. Quer dizer, a reserva de informática era daquele tempo que as pessoas só podiam comprar computadores do Brasil, ela foi criada, dentre outras funções, para que se desenvolvesse no Brasil uma cultura de informática, e não foi criada. Realmente não se vai se desenvolver tudo do nada, de um dia para o outro. Mas alguns sistemas já podem ser, aos poucos, sendo implementados, por exemplo, software. Ao invés de utilizar um software proprietário, por exemplo, Windows, se utilizar um Linux, algo que seja aberto e que, portanto, aí seja auditável. Essa questão da reserva de mercado não é perigosa, Capanema? Porque a gente também não estaria aí mexendo com o outro lado da moeda, não estaríamos prejudicando a privacidade com uma restrição maior? É porque a reserva de mercado, no caso, envolvendo computadores brasileiros, talvez seja complicada pelo seguinte aspecto. Você estaria aí privilegiando apenas computadores brasileiros. Será que eles seriam eficientes? Porque se o governo só vai poder comprar de computadores brasileiros, de empresas brasileiras, será que eu não vou estar aí, de certa forma, dificultando a competição ou a inovação? Porque a empresa vai pensar o seguinte, olha, eles só podem comprar de mim. Então eu não vou ter compromisso em inovar. Talvez aí seja o grande problema. Nesse modelo, o marco civil da internet precisa ser votado com urgência? Não. O mais importante aqui é votar, discutir o projeto de dados pessoais. O marco civil não vai mudar muita coisa. O marco civil, ele traz direitos, garantias e tal, que já estão na Constituição. Privacidade já está na Constituição. Não precisa de uma lei dizer que você tem privacidade. É preciso que uma lei regulamente essa privacidade. E o marco civil não faz isso. A sua visão está numa contramão do mercado. Por que o senhor diz que o marco civil da internet não é necessário neste momento e não é preciso ter urgência para a votação dele? Porque, na realidade, todos aqueles direitos e garantias fundamentais que ele tanto celebra, que a lei vai trazer para o usuário, já estão na Constituição. A Constituição já tem privacidade, já tem direito de intimidade, liberdade de expressão. E o marco civil não pode regulamentar. É impossível uma lei regulamentar a liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão precisa ser analisada casuisticamente. Eu entendo que o marco civil, na realidade, o que ele vai trazer de vantagem não vai ser para o usuário, para o consumidor. Vai ser para as empresas. Porque aquela parte que trata da responsabilidade civil dos provedores vai beneficiar as empresas. O senhor classificou o marco civil como um cavalo de troia. Por quê? Porque, na realidade, aparentemente, ele traz a ideia de que vai trazer muitas vantagens para os consumidores, para os usuários. Na realidade, não. Ele vai trazer restrição. Porque, na realidade, o usuário só vai poder promover uma ação contra o Facebook ou contra o Google, se ele tiver notificado previamente a empresa. Ou seja, a gente está adotando a ideia da legislação americana. E a legislação americana de comunicação eletrônica também foi criada com o lobby das empresas. As espionagens dos Estados Unidos afetaram especialmente os serviços de computação em nuvem. Como que o senhor vê essa questão? Computação em nuvem vai sofrer, de fato, uma retração por conta disso? Eu acho que já está sofrendo. Na realidade, os grandes serviços de computação em nuvem são hospedados nos Estados Unidos ou, então, são de empresas americanas. E se os dados estão hospedados nos Estados Unidos, são dados que estão no território e, portanto, podem obedecer à lei americana. Nesse caso, você poderia ter uma decisão judicial genérica que pode analisar os seus dados sem que você saiba. Então, o que acontece? As empresas brasileiras, as empresas de outros países, vão começar a pensar em soluções de nuvens. Ou caseiras, as empresas vão começar a criar suas próprias nuvens. Já existem sistemas que fazem isso. Ou, então, as empresas nacionais vão passar a criar seus próprios sistemas.